Logo na primeira luta da noite, no Fight Night do último sábado, aconteceu algo provavelmente inédito na história do UFC. No intervalo do segundo para o terceiro round, o wrestler Max Roscoff, que fazia sua estreia no evento contra o Austin Hubbard, desistiu da luta. Ele não estava lesionado, não tinha fratura, corte profundo, problema no olho, ligamento rompido, pressão baixa, taquicardia, nada. Apenas se frustrou por estar perdendo e sequer quis tentar qualquer coisa no terceiro round. Sim, por um lado ele pegou a luta em cima do laço, foi chamado apenas 5 dias antes. Mas por outro, ele era considerado uma grande promessa, está invicto em 5 lutas, tendo finalizado todas no primeiro ou no segundo round, tem apenas 25 anos e é bem grande para a categoria, bate 70 quilos e tem 1,85m de altura. Tanto que Hubbard, que acabou vencendo por TKO, era zebra na proporção de 2 para 1. Por mais que já tivesse 15 lutas profissionais e fosse mais rodado, ele não estava indo muito bem no UFC. Eram 2 derrotas em 3 lutas. E aí o motivo dessa atitude só cabe a nós especular. Será que ele não está muito acostumado a se frustrar? De repente ele domina todo mundo na academia, venceu todo mundo com facilidade e teve uma sensação nova, pelo menos no MMA, e não conseguiu lidar com ela. Porque é muito emblemático como a postura dele mudou completamente durante a luta. Enquanto era apresentado pelo Bruce Buffer, ele estava com as mãos para trás, no estilo Jorge mais Vidal, dando piscadinha para o announcer, 100% confiança. Já no intervalo do primeiro para o segundo round, parecia mais preocupado do que idoso em canoa. E o mais estranho de tudo é que ele desistiu no momento em que a luta poderia muito bem estar empatada. Não estava, né? Na pontuação dos jurados, ele perdeu o primeiro round por 10 a 9 e o segundo por 10 a 8. Ou seja, só venceria no terceiro, nocauteando ou finalizando. Mas ele não sabia disso. Eu, inclusive, marquei o primeiro round 10 a 9 para ele. Foi bem parelho. Considerem também que não é tão comum assim jurados flexíveis que marcam 10 a 8 com facilidade. Até porque, sim, ele engoliu golpes limpos. Mas não rolou knockdown, não foi uma surra homérica, nada parecido com Glover Teixeira vs Anthony Smith ou Justin Gates vs Tony Ferguson. Era apenas um rapaz talentoso no chão, cru em pé, com problemas defensivos claros, tendo um choque de realidade comum no início da carreira. O grande problema, então, foi como ele lida com a frustração. E antes mesmo do desfecho, já tinha um indício muito claro nesse sentido. Ele converteu todas as quedas que tentou, mas simplesmente parou de tentar. Por quê? Porque o Hubbard defendeu muito bem as finalizações e levantou com facilidade. Mas a pergunta é, ele já não sabia de antemão que encontraria essa dificuldade? O Hubbard não foi finalizado nem pelo Davi Ramos, que é campeão do ADCC. Aí, no último intervalo, ele olhou pro Robert Drysdale, né, seu treinador, faixa preta, campeão mundial de jiu-jitsu, e disse nove vezes a expressão call it, que significa encerre a luta. O Robert relutou, tentou negociar, motivar o cara, dizendo que ele era um campeão, que poderia superar aquela diversidade, ainda vencer a luta e etc. Mas não teve jeito. Quando o árbitro se aproximou e perguntou se ele queria continuar, ele virou e disse não. Na sequência, o próprio Robert foi duramente criticado nas redes sociais por insistir com um cara que não estava afim. Mas hoje, na ESPN, ele se defendeu, dizendo que o sonho da vida daquele menino é ser campeão do UFC, e ele tinha certeza que ele não estava lesionado. Ou seja, estava tentando superar um momento de fraqueza, de dúvida de alguém que ele conhece bem. Em primeiro lugar, seria patético da minha parte vir aqui e rotular esse cara de frouxo, arregão e etc. Porque eu nunca botei a minha pele em risco dessa forma, eu nunca subi num octógono. Essa é uma das linhas de trabalho mais duras que existem, e tenho respeito suficiente pra me prestar a esse papel. E mesmo que fosse lutador ou ex-lutador, não o julgaria, porque eu não tô na pele dele. Não tive a mesma criação do cara, as mesmas experiências, sabe-se lá o que tinha na cabeça dele. O Limangud, por exemplo, perdeu o pai a dias e foi derrotado pelo Belal Mohamed nesse mesmo evento. É impossível estar munido de bom espírito e ter a performance da vida nessas condições. Mas rapidamente o caso acabou virando chacota. Dan Hooker, que enfrenta Dustin Poirier nesse sábado, disse que o Roscoff é feito de marshmallow. Dana White disse que o UFC tá num nível diferente, que se ele não queria continuar ali, que ele fez o certo, e defendeu o garoto das críticas, abre aspas. Qualquer um que tentar ridicularizar esse garoto com isso, vá se danar. Venha tentar, venha tentar fazer o que ele fez essa noite. Muito poucas pessoas conseguem fazer isso. Deu também uma alfinetada no empresário, que o vendia como o cara, e de repente fez ele acreditar em algo que não era ainda real. E terminou dizendo que ele mesmo já quis ser lutador de boxe profissional num certo ponto da sua vida, mas acabou entendendo que aquilo não era pra ele. E eu concordo com esse ponto. Ser lutador definitivamente não é pra todo mundo. Mas ser motorista de caminhão, investidor na bolsa de valores, também não é. Cada um tem uma aptidão, e é bem comum até insistirmos em algo que não funciona tão bem pra gente. Aí cria expectativas, gera projeções, entra o espírito competitivo, faz você correr atrás, mas num momento como esse, a dura realidade aparece. De repente o Max Roscoff entendeu ali que não vai ser campeão de MMA, e não fazia sentido continuar tentando. Aí ele vai, entra numa faculdade de engenharia civil, sei lá, e se descobre. Às vezes é muito melhor do que ficar dando burro em ponta de faca pro resto da vida. Eu sinceramente não acho a cena vergonhosa, por mais que no futuro o próprio Max vai olhar praquilo e se arrepender, porque era só tentar mais 5 minutinhos. Mas o fato também não tem mais como ser mudado. Ele será cortado e não terá outra chance no Ultimate. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre toda essa história? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o desafio de John Jones a Mike Tyson. Mais uma história dessa e vocês conferem tudo clicando aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.